Sangue Cicando 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 Eu posso ser livre, dentro desta liberdade, entrando no mundo tendo fé, sou cigara, sou criança, sou amante do amor, sou menina, sou mulher. Boas horas, co tempo, tem um novo mundo de casa, filho, amor, sou amante do amor, sou amante do meu ser. Quando um ano vai apelending, com fundo da vida, olhada, balmada, zoos ficando sim, só vou ver se é o meu ser. Mas eu já respondei o que eu vou ficar, senhora, a alegria do amor. Música Em nome da arte, da magia e do encantamento, eu tenho o orgulho e a honra de apresentar o maior grande cigano do Brasil, Zocá de Pernense. Música E agora com vocês, o grupo Zocá de Pernense, hoje estivermos novos. Música 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 Mãe 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 M O que é isso? Música Música Obrigado. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A saúde do meu filho não tem nada Meu trem, o meu amor é minha Eu não quero mais cantar o meu filho Não sei dar o meu filho não tem nada A saúde do meu filho não tem nada Amém. 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 Ai, ai, ai,よ Ai, 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 ai Ai, 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 ai Amém. 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 Agora vamos fotografar. Amém. 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 Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia! Aleluia. Isso é muito especial. Obrigado, gente. Então hoje eu tirei o dia para entregar para você São dois troféus, eu também comprei, eu vou achar ainda Então, uma salva de palmas para a Zoraide, gente Como nossa anfitriã, nossa música do clube das celebridades E a anfitriã do grupo aí também, a madrinha A nossa rainha, ela e a net Obrigada, hein? Obrigada, hein? Por a saudade, o nome está bem legal para você que eu acho que é aqui, né? O dia que você chega, o dia que eu sou de mim Amém.